Nas últimas duas semanas, essa tem sido a rotina da Liliane. Consultas, receitas, remédios e muito líquido. E agora fica prostada num canto, né? E tudo que faz da moleza, da fraqueza. Aí você tem que esperar, passar. Alimentar tem que ser devagar porque o estômago enjoa. O diagnóstico, dengue. Foram as fortes dores que a fizeram procurar um médico. Só queria ficar deitada, dor nos olhos, no pescoço, na cabeça, tudo. E é uma sensação, assim, que parece que você está num outro mundo. É muito estranho, uma dor sem noção. Ela acredita que o mosquito veio dos lotes baldios que ficam bem pertinho da casa dela. São áreas particulares que estão assim, só o matagal. Além do mato alto, esses lotes baldios acabam acumulando lixo e entulho, que são jogados de forma irregular. Qualquer recipiente que acumule água já serve para o desenvolvimento das larvas do mosquito. Isso aqui, por exemplo, é a casa perfeita para o Aedes aegypti. Não tem lógica. Isso aqui é mesmo coisa de trazer a morte para a gente. A Liliana está nas estatísticas de Goiânia, que é a cidade com mais registros de dengue do Brasil. Já são quase 20 mil casos, com duas mortes confirmadas e 20 em investigação. Nesses quatro primeiros meses de 2022, o estado de Goiás teve um aumento de 280% no número de casos, quando comparado com o mesmo período do ano passado. Os registros já passam dos 65 mil. São nove mortes e 38 óbitos em investigação. O Goiás hoje passa com um aumento significativo que o caso tem, sim. Hoje nós temos dois tipos de vírus circulando. Temos dengue 1 e dengue 2. Vale lembrar que o mosquito Aedes aegypti não transmite só a dengue, mas também a zika e a chikungunha. Infelizmente, esse ano em Goiás, nós tivemos a confirmação de todos os gestantes por laboratório que confirmaram a presença do zika vírus. Nós estamos monitorando isso em decorrência do medo dessas crianças nascerem com microceparão. Esse cenário preocupa e muito as autoridades, que pedem a colaboração de toda a população. 90% dos criadores se encontram com o pé domicílio, ou seja, em casa. A população tem o poder de ajudar o poder público com o teu avanço das doenças. Tirar 10 minutos do seu tempo durante a semana ajuda muito o poder público com o teu avanço. E é necessário que as pessoas parem de jogar lixo de forma irregular em lotes baldios ou em qualquer outro lugar. Essa atitude pode prejudicar a vida de alguém. A gente não pode viver à mercê do mosquito da dengue, né? Por falta de responsabilidade do próprio dono do lote. ことa da detenição. E até pedem a colaboração onde é que as pessoas parem às vezes verdades. E aí E aí Obrigado.